ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Homem é preso depois de confessar ter matado policial militar em junho deste ano no Tarumã. Assaltos a ônibus deixam passageiros assustados na capital. Mototaxistas cobram agilidade do Ministério Público para apurar problemas na licitação do serviço de mototaxi. Delegado de Juruá, afastado do cargo e que agride presos em vídeo, vai responder a mais um processo administrativo. E mais um aumento, o preço do ovo pode ser reajustado em até 20%. E ainda no dia de proteção ao salim de coleira, símbolo de Manaus, você vai ver que as queimadas ameaçam ainda mais a espécie. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou o homem acusado de matar um sargento da PM. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no assassinato. Romário Correia Chaves confessou o crime durante o depoimento. Foi quando recebeu voz de prisão. As investigações apontam que ele teria matado o policial militar Elci Lima da Silva, do bairro Tarumã, na zona oeste da capital, em maio deste ano. Nós já tínhamos levantado a participação dele, não tínhamos a confirmação. E com a confissão dele, foi possível que nós representássemos a justiça ontem mesmo, que prontamente nos atendeu, expedindo o decreto de prisão preventiva contra ele, enquanto ele prestava depoimento aqui na delegacia. A participação do Romário, que é o segundo a disparar, inclusive dá dois tiros que fazem com que o sargento tenha morrido naquele mesmo local. Romário, inclusive, é o piloto da moto, que foi abandonado a poucos metros, a pequena distância depois, e que justamente a partir do abandono da moto é que foi possível descobrir que ele era o responsável pelo crime. A vítima estaria trabalhando como segurança em um condomínio quando percebeu uma movimentação suspeita de três homens. Um deles é Everton Ricardo Lima, conhecido como Carcaça. O trio tentava fazer assaltos na região. O policial acabou morto com três tiros e ainda teve a moto e a pistola roubadas. O Romário deve responder para o homicídio qualificado e os outros suspeitos ainda estão foragidos. E na manhã de hoje, quatro pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil no Jorge Teixeira e Tancredo Neves, na zona leste da capital. A ação foi concentrada nas zonas norte e leste da capital. Os policiais saíram para cumprir 15 mandados de prisão e de busca e apreensão. Quatro homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de envolvimento com o tráfico. Hoje, apesar de ter sido 15 mandados de busca e apreensão e quatro prisões, é um resultado extremamente positivo. Por quê? Porque o objetivo principal é esse, é incomodar. A Polícia Civil não aceitará que continue ocorrendo essa grande quantidade de homicídios aqui na capital. Isaac de Assis Ramos, Stanley da Silva Cabral, Igor de Souza Vazquez e Miakel de Souza já foram levados para a cadeia pública. Cerca de 50 policiais participaram da operação. Começou a funcionar hoje o novo parqueamento do Manaus Trans. Ele vai ser administrado por uma empresa particular que também será responsável por outros serviços. O local tem capacidade para mais de 1.500 veículos. Seis novos guinchos também foram entregues. O parqueamento vai ser monitorado pela empresa que ganhou a licitação. Ela também vai ser responsável por recolher, guardar e leiloar os veículos. Antes, cada serviço era feito por uma empresa. Então nós temos uma licitação onde a empresa vencedora faz o guinchamento do veículo, a remoção. Ela guarda no pátio dela e ela faz o leilão depois de decorrido o prazo mínimo e todas as notificações que o proprietário precisa ter. Com isso, a prefeitura deve economizar quase um milhão de reais. Agora nós temos quem faça o zero de custo para a prefeitura, quem faça o trabalho de guinchar, rebocar, guardar aqui. O parqueamento antigo tinha capacidade para 300 veículos. Ele será desativado. O período seco levou a direção dos cemitérios da capital a dobrar os cuidados com o uso das velas. Ao vivo, a repórter Priscila Gama traz as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos que assistem o Jornal em Tempo. É isso mesmo, essa preocupação toda é justamente por conta dos focos de queimadas aqui na capital, principalmente porque as temperaturas estão bastante elevadas. Então, a orientação da CEMUSP é que a população evite acender grande quantidade de velas nos cemitérios para evitar riscos de incêndios. Então, essa preocupação aumenta ainda mais no dia de finados, porque a movimentação é muito maior e mais de 500 mil pessoas devem passar pelos seis cemitérios aqui da capital. Eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila Gama. Ao vivo do CEMUSP, São João Batista, na zona centro-sul aqui da capital. Depois do intervalo, assaltos a ônibus deixam os passageiros assustados. Em Manaus, nós voltamos já.